O gasto de turistas estrangeiros no Brasil bateu recorde no ano passado. Foram deixados aqui no país quase 7 bilhões de dólares, cerca de 203 milhões a mais do que o registrado em 2013. De acordo com o Ministério do Turismo, o resultado teve forte influência da Copa do Mundo. Em média, os turistas permaneceram 13 dias no país e estiveram em 491 municípios brasileiros, incluindo a cidade-sede do Mundial. Entre os itens com melhor avaliação pelos estrangeiros estão hospitalidade e a gastronomia.